Boa tarde, Zeque, Jéssica, Lédio, também Paulo Nunes. É um depoimento muito forte do Tite, né? Todos os jogadores estão nesse momento ainda traumatizados com tudo que aconteceu na semana passada. Conversamos com alguns deles, inclusive com o médico do Fortaleza também, o Cláudio Maurício, que especificou a situação de cada um, falou sobre a questão dos traumas físicos e também psicológicos. Ele comentou que o Lucero, que estava do lado do Escobar, que foi quem mais se machucou nesse atentado, acabou ficando muito traumatizado naquele momento, ainda se recupera. E as questões físicas também estão pesando muito no time, né? Até por conta de que tivemos o Tite tendo que fazer uma cirurgia na panturrilha, o Escobar, que acabou precisando tomar 16 pontos e também teve um trauma crânio-encefálico. O Dudu também chegou com os braços enfaixados. A própria filha dele perguntou aquela questão que todo mundo acabou vendo o vídeo, ficando muito comovido, né? Se ele tinha se machucado no trabalho. E ele também ainda está se recuperando. E o João Ricardo e o Sacha, os dois, já voltaram a treinar no sábado, participaram daquele treino aberto com a torcida, que receberam, inclusive, o carinho de todo mundo, mas com algumas ressalvas. O Sacha está tendo que jogar coberto, usando peças de roupa nos braços, nas pernas também, porque ele teve algumas queimaduras e alguns estilhaços. Ainda está tendo que se proteger. O João Ricardo precisou levar seis pontos na cabeça e também está tendo que tomar alguns cuidados. Então, o Fortaleza tem algumas baixas em relação aos jogadores que ainda estão se recuperando. Mas a questão psicológica é a que pesa mais no momento também, né? O Marcelo Paes deu entrevista afirmando que o time não quer voltar a jogar no momento. conseguiu adiar o jogo, que seria na quinta-feira, contra o Fluminense do Piauí, para o domingo. Mas a vontade do time, nesse momento, era não jogar mais a Copa do Nordeste por conta de tudo isso, do atentado e porque até agora não houve nenhuma punição. O CEO do Fortaleza, o Marcelo Paes, afirmou que viu o momento do ataque, que tinha mais ou menos 100 pessoas vestidas de amarelo, que chegaram perto do ônibus. E até o momento, seis dias depois, ninguém foi identificado ou punido por tudo isso. Então, essa não punição gera também a indignação dos jogadores e do CEO e de todo mundo ligado ao Fortaleza, todo mundo ligado ao futebol, que espera que aconteça alguma coisa, né? Porque foi um atentado grave. O Escobar, volto a repetir, sofreu um trauma crânio-encefálico, ainda se recupera de tudo isso. O Tite precisou passar por cirurgia, deve passar uns três semanas fora. Brits também está fora, está se recuperando também, tirando estilhaços da perna, ainda está passando por um momento de recuperação. Seis jogadores que devem ficar fora nessas primeiras semanas e acaba pesando também para o time para entrar em campo, já que só tem três jogadores da defesa que podem atuar no momento. O Tinga, o Kusevich e o Cardona. Dois zagueiros e um lateral, não tem nenhum lateral esquerdo, até vai precisar se movimentar de novo no mercado, buscando algumas peças de reposição. E tudo isso pesa muito para o time nesse momento que vai ter que entrar em um duelo de Copa do Brasil, que é muito importante, é um duelo eliminatório e tudo mais. E tem ainda muitos jogos pela Copa do Nordeste e pelo Campeonato Cearense também, jogos decisivos, inclusive semifinal e final pela frente. E ter essas baixas muito importantes ali do setor defensivo e toda a questão psicológica. Ainda estão se tratando os jogadores, ainda estão tendo conversas com os psicólogos, os médicos estão avaliando regularmente a situação de cada um deles, mas acaba sendo muito pesado tudo isso, tanto que a gente vem comentando tanto esse assunto, que não pode passar impune, Rizek. Fortaleza e Fluminense do Piauí se enfrentam neste domingo pela primeira fase da Copa do Brasil de 2024. A partida, que havia sofrido alteração de data por conta do atentado sofrido pela delegação do Fortaleza após o jogo contra o esporte. Agora teve alteração de horário confirmada pela CBF para atender um ajuste na grade de programação da detentora dos direitos de transmissão.